Era cedinho e os vaqueiros de São João do Arraial e cidades vizinhas tomaram aquele café reforçado para iniciar a cavalgada pelas ruas da cidade. Gente de todas as idades participaram, como o Inácio Mendes, um dos vaqueiros mais experientes da região. Eu fui vaqueiro só de um cidadão, só 28 anos, sem mudado de patrão. E estou contando da história por aqui. Pai e filha também não perderam a festa. Vai passando, de geração por geração. Hoje sou vaqueiro. Essa pequenininha aqui está pegando a RD do pai também. Está cegueirado muito. Onde a gente vai, está no ponto. Quando a gente sai para o secado, vai buscar os animais, ela está no ponto para ir também. A cavalgada dos vaqueiros já é uma tradição na cidade. Na busca de valorização e fortalecimento do ofício, que é motivo de orgulho para tantos, ter uma festa como esta demonstra a força de uma atividade rural que ultrapassa gerações. Já é tradição, é sempre honrar, velha e jaqueta ficou. Ao som de vaqueiros repentistas, a vaqueirama toda seguiu o caminho. E do alto, dava para ver que não importa a idade, tamanho ou gênero. Homens, mulheres e crianças juntos para comemorar o orgulho de ser vaqueiro. A maior satisfação é quando vai pra vaqueirada, montado num alazão. Lá na pista ele se abaixa, colocando o boi na faixa e a mulher no colchão. E aí